E aí, beleza? No ano de 2142, em algum lugar no espaço, um drone intercepta os destroços de uma nave chamada Nostromo, que está à deriva há algumas décadas. Um grupo seleto de cientistas, biólogos, geneticistas, engenheiros e outros especialistas da corporação Weyland-Utani descobrem o corpo de um xenomorfo. Embora a criatura pareça morta, os xenomorfos, mesmo depois de mortos, podem gerar uma espécie de casca protetora ao redor de si mesmos. Enquanto isso, na colônia Estelar Jackson, uma jovem chamada Ren acorda com o som de um alarme, chamando-a para o trabalho na mina. Durante o café da manhã, seu irmão adotivo, Andy, se junta a ela, tentando animá-la e esperando que as coisas melhorem. Ele quer ganhar dinheiro para pagar uma passagem para o planeta Iga, mas Ren pede que ele espere enquanto ela vai até o escritório da colônia. Ela já atingiu a cota necessária e espera que possa partir, especialmente depois que seus pais faleceram. No entanto, o funcionário do escritório, contrariando a lei, nega sua demissão e informa que a cota foi aumentada. Nesse momento, Ren vê uma gangue de delinquentes agredindo seu irmão. Ela corre para defendê-lo e descobre que Andy é, na verdade, um humano sintético. Ren o reinicia e ele recobra a consciência. Logo depois, seu ex-namorado, Tyler, liga pedindo que ela venha discutir uma oportunidade lucrativa. Apesar de desconfiada, Ren vai até a periferia da cidade, onde uma nave está estacionada. Lá, Tyler, seu primo Bjorn e a namorada de Bjorn, Navarro, estão trabalhando na nave. Ren e Andy embarcam e são recebidos calorosamente pela irmã de Tyler, Kay. Eles contam que descobriram uma nave abandonada orbitando o planeta. Essa nave a Romulus é essencial para a fuga. As câmaras criogênicas da nave são fundamentais, pois a viagem para Iaga leva nove longos anos. Um tempo que ninguém poderia suportar sem entrar em sono criogênico. Infelizmente, nenhum deles possui essas câmaras. Tyler e o grupo elaboram um plano ousado e perigoso para invadir a nave Ramulus e roubar as cápsulas criogênicas necessárias para a viagem. Eles já completaram suas cotas, mas a administração do planeta não os deixa sair. Então decidiram usar a nave para fugir. Bjorn insiste que Ren se junte a eles e sugere que usem Andy, já que sendo um androide antigo, ele poderia decifrar e ativar os sistemas de segurança necessários para acessar a nave. Ren, irritada com a falta de respeito, pede que Bjorn tenha mais consideração. Mas ele continua insultando Andy. Apesar das palavras dolorosas, Andy concorda em ajudar, mesmo com Ren relutante, pois Andy, sendo um robô, é a única família que lhe restou. Tyler lembra a Ren de que, se ela recusar, ficará presa na colônia para sempre. Ren aceita e o grupo voa em direção à nave abandonada. Durante o trajeto, Bjorn provoca Andy o tempo todo, o que incomoda Ren, mas o sintético permanece amigável e não se importa. A nave sobe e Ren vê o Sol pela primeira vez. Logo, eles avistam o objeto espacial, que parece mais uma estação fora de operação presa em órbita. Descobrem que a estação está caindo rapidamente em direção aos anéis do planeta, e em 36 horas ela colidirá com eles. Ren pede a Andy que reconsidere antes de embarcar, mas o sintético segue uma única diretriz, escrita pelo pai de Ren, fazer tudo por ela. A nave atraca na estação, e o sinal de Andy abre facilmente a escotilha. Tyler, Bjorn e Andy entram na estação e seguem as direções do scanner. O grupo chega às cápsulas, mas os sistemas estão com defeito e a gravidade está instável. Ainda assim, a estação liga a fonte de oxigênio. Quando Tyler alcança as cápsulas, descobre que elas estão intactas, mas não há combustível criogênico suficiente para a viagem à Iga. No entanto, há outra cápsula maior a bordo, que pode conter bastante combustível. Eles vão até ela, enquanto Ren tenta entender por que Bjorn despreza Andy. Ela descobre que durante um acidente na mina, um sintético deixou a mãe de Bjorn para trás, gravemente ferida. Desde então, Bjorn passou a odiar todos os androides. Enquanto isso, Navarro vai checar as cápsulas e Kay confessa para Ren, que está grávida. O sistema da estação saúda os humanos, informando que o objeto está dividido em duas seções, Romula e Remis. Bjorn então revela a verdade para Andy. Ele só é necessário na fase inicial. Depois será abandonado para morrer. Ren ouve essa confissão e chora, pois não teve coragem de contar a verdade para o irmão. Os amigos continuam explorando a estação, surpresos ao ver que ela não parece estar fora de operação, mas simplesmente abandonada. Bjorn encontra um chicote elétrico e provoca Andy mais uma vez, mas o sintético o salva de cair em um grande buraco no chão, onde eles veem metade do corpo de um androide. Logo, os amigos encontram uma grande câmara criogênica ainda em funcionamento e extraem combustível dela, ativando acidentalmente o isolamento automático. Por algum motivo, seu bloqueio não responde aos comandos de Andy, sugerindo que a sala é perigosa. Ren e Navarro entram na nave para salvar os homens. Ren remove o chip de um android danificado para conectá-lo ao cérebro de Andy, esperando que isso lhe dê controle total sobre a estação. Enquanto ela trabalha, Navarro admira as características técnicas interessantes. De repente, o androide agarra a mão de Ren, e apenas Navarro consegue salvá-la. Eles encontram os homens e entregam o chip para Tyler, que o instala em Andy. O sintético congela enquanto reinicia, e nesse tempo ele vê criaturas estranhas dentro da nave. Bjorn também descobre estranhos organismos biológicos em uma sala semi-inundada. Mas não tem tempo de entender o que são, pois é atacado por criaturas invisíveis na água. Tyler tenta ajudar, mas também é atacado por um facehugger. Andy reinicia e salva Bjorn. Os amigos tentam fugir, mas os facehuggers quebram as portas com facilidade. E uma das criaturas se prende ao rosto de Navarro. De repente, Andy começa a explicar a natureza científica das ações da criatura, surpreendendo os outros. Ren percebe que é por causa do chip, mas Andy se recusa a obedecê-la. O chip não dá controle total da estação, apenas corrige erros em sua programação e cancela sua missão de servir a Ren. Para salvar Navarro, Andy ativa o androide danificado Rookie, um cientista da estação. Rookie informa que todos os funcionários da estação foram mortos por essas criaturas, e que Navarro não pode ser salva, pois o parasita implantou uma semente nela, que vai rapidamente se fundir com seu DNA, permitindo que o xenomorfo cresça. Rookie mostra um espécime preservado no laboratório e explica que humanos encontraram essa espécie 20 anos atrás. Somente uma mulher sobreviveu, conseguindo jogar o monstro na escotilha. Quando a empresa soube disso, começou a procurar pela criatura. Eles a encontraram, acreditando que o espaço havia matado o xenomorfo, mas o organismo estava apenas adormecido. Andy sugere congelar a cauda do parasita com o combustível criogênico. Isso funciona, e Navarro recobra a consciência. Rookie avisa Andy que o facehugger provavelmente já cumpriu sua missão. Apesar do aviso, Bjorn leva Navarro de volta para a nave, deixando Andy, Tyler e Rain para trás. Eles desencaixam a nave e Kay acorda, confusa com o que está acontecendo. De repente, Navarro começa a se sentir mal e Kay tenta ajudar, mas um xenomorfo sai do peito de Navarro, matando-a. A nave se choca com o hangar da Hômula, perturbando a órbita da estação, e colocando-a em rota de colisão com os anéis do planeta Jackson. Rain, Andy e Tyler correm para o hangar para tentar salvar seus amigos e escapar na nave. Enquanto isso, Rookie vai até o centro de comando e entra em contato com o sistema da nave. Tyler e Rain continuam pela estação, encontrando mais criaturas nos corredores. Andy descobre que os facehuggers não enxergam, mas conseguem detectar o calor do corpo humano. Para passar despercebidos, eles precisam aumentar a temperatura do ar para 36 graus Celsius e ficar em silêncio. Eles seguem o plano e começam a se mover em direção ao hangar. Enquanto Kay foge da nave, ela encontra Bjorn em um dos corredores. Juntos tentam escapar, mas o caminho está cheio de casulos de xenomorfos, indicando que as criaturas estão se transformando em suas formas adultas. Bjorn tenta destruir um dos casulos com um chicote elétrico e, a princípio, funciona. Kay tenta arrastá-lo para longe, mas Bjorn fica fascinado com o sangue da criatura que dissolve metais com facilidade. De repente, o xenomorfo espirra ácido em Bjorn, que morre quando seu corpo começa a se dissolver. Kay alcança a porta, mas não consegue abri-la. Tyler e Rain tentam ajudá-la, mas são atacados por facehuggers. Eles fogem e Andy fecha as portas, deixando Kay sem saída. Mesmo com os pedidos de Tyler, Andy se recusa a abrir a porta do hangar onde Kay está presa. O grupo assiste, impotente, enquanto o xenomorfo ataca Kay. Após o choque inicial, Rain percebe que Andy agora tem uma nova missão, agir no melhor interesse da empresa. Ela entende que precisam remover o chip dele. O sintético ordena que todos saiam, explicando que vai ajudá-los a escapar e depois retornará à colônia. Andy os leva até o laboratório, onde Rook explica que a estação descobriu uma substância única, criada para ajudar a humanidade a evoluir e colonizar o universo. Essa substância contém um genoma responsável pela capacidade dos xenomorfos de controlar seu metabolismo, que pode ser incorporado ao DNA humano, permitindo uma evolução instantânea. Andy encontra uma cápsula com um líquido preto e, como sua missão, agora é entregar o material à colônia. Ele arma o grupo, esperando que não precisem usá-lo. No caminho até a nave, eles encontram um enorme incubador de criaturas. De repente, Tyler ouve a voz de Kay e corre para ajudá-la. Rain é forçada a segui-lo e, logo, eles encontram Kay viva, mas envolta em um casulo de xenomorfo. Eles a libertam. Andy sugere injetar o líquido preto em Kay, mas Rain se opõe, propondo colocá-la em uma câmara criogênica para que os médicos da Terra possam salvá-la. Nesse momento, um xenomorfo ataca e arrasta Tyler para longe. Andy congela, deixando Rain sozinha. Rain arrasta Kay até o elevador e fecha as portas. Antes de partir, ela percebe que não pode deixar Andy para trás. Ela envia Kay para a nave, explicando como manusear a cápsula de amostra e volta para buscar Andy. Rain remove o chip extra do cérebro dele, restaurando seu comportamento original. Mas, nesse momento, as criaturas começam a se ativar. Ela pede a Rookie que abra as portas, mas ele se recusa, temendo o risco à estação. Os códigos de acesso de Andy também são bloqueados. Enquanto isso, Kay chega à nave, onde houve Rookie pedindo controle para levá-la à colônia. Ela se injeta com o líquido preto, acreditando que isso curará suas feridas e protegerá seu bebê. Rain desativa temporariamente a gravidade da nave para derrubar os xenomorfos que a atacam. Ela e Andy conseguem chegar ao elevador, evitando os respingos de sangue ácido que voam pelo ar. Quando a gravidade é restaurada, Rain perde sua arma e cai no poço do elevador, onde é interceptada por um xenomorfo. Ao mesmo tempo, o sangue ácido começa a corroer o metal da nave e Andy não consegue segurar o elevador, que cai esmagando o xenomorfo e deixando Rain pendurada na parede do poço. Um novo monstro aparece, mas Andy o mata com uma nova arma. Eles ouvem um aviso sobre a colisão iminente e correm para o hangar. A nave é controlada pela nave-mãe, pouco antes de a estação colidir com os anéis do planeta, destruindo-a junto com Rook. Rain, para a nave, informa a Andy que os planos mudaram. Eles estão indo para Yaga. De repente, sinais de alarme vêm da cápsula de Kay. Rain corre e descobre que Kay está dando a luz a um ovo. O soro que foi injetado acelerou o crescimento do feto, transformando-o em uma mistura de humano e xenomorfo. Em um parto agonizante, Kay implora para Rain se livrar da criatura. Sem pensar duas vezes, Rain decide levá-la para longe. Mas o ser começa a soltar ácido, deixando Rain incapacitado. Rain pega uma arma e sai em busca da criatura. Mas, quando a encontra, a cápsula está vazia. O híbrido xenomorfo já não está mais lá. Ao descer para a área de carga, Andy se depara com a monstruosidade. Uma mistura de humano e xenomorfo, alto e com características de ambos. A criatura procura sua mãe e tenta mostrar afeto, mas Kay, horrorizada, sente apenas repulsa. Tragicamente, Andy tenta impedir a criatura, mas é atacado sem piedade. Percebendo que sua mãe o rejeita, o híbrido decide matá-la e devorá-la. Rain chega tarde demais e, ao ver a cena horrível, percebe que não há escolha. Ela precisa deter a criatura a qualquer custo. Ela tenta congelar o monstro, mas sua arma está danificada. Sem outra opção, Rain quebra a arma, fazendo com que a criatura e a nave comecem a congelar. Sabendo que a única forma de se salvar é usando um traje espacial, ela rapidamente se equipa. Ela decide que a melhor forma de se livrar do monstro é se amarrar a cabos e soltar o andar inferior da nave. Ela atrai a criatura para fora e a ejeta no espaço. O plano exige ativar quatro alavancas, mas quando está prestes a puxar a última, o híbrido a ataca, enfraquecendo Rain. Em um esforço desesperado, ela se lembra da cápsula de nascimento da criatura, que ainda contém ácido. Rain lança a cápsula contra a nave, criando uma forte sucção que expulsa a criatura para o vazio do espaço. Embora sobreviva, Rain, em um último ato de coragem, ativa a alavanca final, soltando o andar inferior com o monstro preso e observa a criatura ser arrastada para o abismo do espaço. Em seguida, Rain repara a nave, movendo as mãos com precisão, enquanto mantém seu foco em um único objetivo, chegar a Yaga. Com o olhar fixo no horizonte estelar, ela promete a Andy que encontrará uma forma de consertá-lo e restaurar sua essência. Até que esse dia chegue, Rain decide extrair sua memória, preservando tudo o que ele foi, e o coloca em criostase, onde ele permanecerá em um sono profundo, aguardando o momento de seu renascimento. Terminando assim, Alien Romulus, filme de ficção e terror de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.